Primeiros movimentos nessa super pré-temporada. Você falou do... Com o Paul Vitor. Era no Leva. É, tava ali, ó. Max, um jeito novo de viver essas aventuras. Você não vai perder, não. Calma, a caneta não conseguiu completar. Ia deixando por ali o Terratiano na saudade. Campeão da Europa League do Outro. A transmissão começando duas e meia da tarde pra você curtir todos os detalhes. Finha do outro lado, o Levanto e o Paul Vitor! Arbitragem. Vem, lançamento para o Paul Vitor. Colocou pra dentro. Pista, por favor. Martinha, essa bola bem forte. Passou pro Leva. Tentou ajeitar pra quem vem. O goleiro é Torriani. Beleza, já aprendi, ué. Em liberdade, Rafinha. Um bom passe pro Paul Vitor. Colocou pro Leva! GOOOOOOOL! Um período na janela. Uhu! Uhu! Adler jogou ano passado no Barcelona B. Já foi emprestado com o Girão. Traz, Casador por dentro. Minha Nossa Senhora! Pau Vitor! Pau Vitor! Pode já abrir a fábrica de caneta. Pau Vitor! Tchau! Tchau!